Hoje vamos aprender, minha amiga, três ideias bem legais para o dia das crianças. Uma mini carteira, saquinhos surpresas com materiais recicláveis e também uma ponteira muito gracinha, super fácil de fazer com EVA. Tá bom, minha amiga? Espero que você goste desse vídeo. Deixe seu like. Oiê, minha amiga! Tudo bem com você? Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você não é inscrito aqui no canal, minha amiga, para tudo, se inscreva, ative o sininho, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal. E se você é um artesanato como eu, você está no lugar certo. Então, esse é um grande motivo para você se inscrever agora. Combinado, minha amiga? E outra coisa, se você gostar da dica, gostar do passo a passo, deixa um like aqui para mim, porque o like é muito importante. Com ele, eu vou saber se você está gostando do conteúdo que eu trago aqui. Então, sempre que você gostar de alguma coisa que eu trago, deixa um like para mim. Tá bom, minha amiga? Bom, vamos dar início com a primeira ideia, que são essas latinhas que eu fiz aqui, ó, para lembrancinha no dia das crianças para os amiguinhos da sala de aula da Rafa, tá? Bom, nós vamos fazer agora o da menina, que eu não... que lá só tem uma amiguinha dela, né? Então, eu vou fazer da menina. Eu usei esses potinhos aqui, minha amiga, que são potinhos de alho, sabe? Aqueles alhos pronto. Mas você pode usar o potinho que você tiver em casa. Vamos precisar de EVA do tamanho do seu potinho que você vai medir, tá bom? Ó, você vai medir o seu potinho e cortar o seu EVA do tamanho exato. Vamos precisar de um aplique e de tecido, que também você vai medir aí pelo tamanho que você quer, tá? Do seu potinho. Por isso que eu não estou passando medidas, porque eu não sei o tamanho do seu pote, tá amiga? Então, você vai medir aí o tamanho do seu pote. Bom, vamos iniciar colando o tecido, tá? O tecido, nós vamos colar bem na beiradinha do pote. Olha, como eu estou fazendo no vídeo, tá bom? Você vai passando cola quente e vai colando bem na bordinha. Não muito na bordinha, tá? Porque a gente vai colar depois o EVA por cima, tá ok? Então, vamos colando toda a volta do pote. Essa ideia, minha amiga, você pode utilizar como lembrancinha no dia aniversário também. Você pode usar o tema que você quiser e a cor que você quiser do seu tema aí da sua festa. Então, é uma sugestão bem legal de sacolinha surpresa, tá minha amiga? Bem legal mesmo. E barata, né? Porque é um material reciclável. Olha, eu fechei, tá vendo o saquinho, ó? Ficou tipo um saquinho, né? Muito bem. Agora, nós vamos pegar o EVA da medida do seu pote, tá? E vamos colar por cima do tecido, olha. Pra fazer já o acabamento, tá ok? Então, faça bem rentezinho pra ficar bem bonito esse acabamento aí, tá? E fecha o seu EVA. Tá vendo? Vai ficar dessa maneira, olha. Agora, eu vou colocar o aplique. Como é uma menina, eu pus um coraçãozinho. E dos meninos, eu coloquei as iniciais da letra do nome deles. Tá? E da menina, eu resolvi colocar um coração. E aí, se você for fazer lembrancinha de aniversário, você coloca o tema da festa. Tá bom, minha amiga? Bem fácil, né? Agora, eu fechei com o lacinho. Está pronto o nosso saquinho. Muito gracinha, né? Olha aqui os quatro prontos, bem bonitinho. Se gostou, deixa seu like, tá minha amiga? Bom, vou dar uma pausa bem rapidinha aqui no passo a passo, pra deixar um recadinho pra você, minha amiga iniciante, ou até mesmo uma artesã já avançada, profissional, que está com um grande problema com o seu estoque. Você está com o seu estoque abarruado, cheio de coisas lindas, maravilhosas que você faz, só que você não está conseguindo vender. Então, minha amiga, eu tenho a solução. Eu vou te dar um presente, que é um mini curso com sete aulas com a Karine Otto, de como vender o seu artesanato. Não é bacana, minha amiga? Muito bacana, porque ele é gratuito. Só que pra você ganhar esse mini curso, você vai ter que assistir esse vídeo até o final, continuar assistindo o passo a passo, que lá eu vou te explicar como você vai ganhar o mini curso. Combinado? Então, termine de assistir, que eu te espero lá. Bom, agora vamos para a segunda ideia, que é a mini carteira feita de EVA, tá bom? Vou disponibilizar os moldes lá no meu blog, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Esses moldes são todos gratuitos. Pra você imprimir, você tem que ir lá no meu blog, e o link está na descrição. Bom, eu já recortei. Olha a carteirinha, ela vai ficar dessa maneira. Esse aqui eu fiz pra menino, tá bom? Ó, na cor de menino. Olha que gracinho o bolsinho de moeda, bolsinho de dinheiro. Tá vendo? Bem gracinha, né? Muito gracinha mesmo, eu amei. Então, nós vamos fazer agora juntas o de menina. Bom, eu vou usar botãozinhos de plástico, mas se você não tiver, amiga, você pode usar o velcro, tá? Como eu usei na carteira de menino. Cola instantânea e cola quente, certo? Eu já cortei os meus moldes, tá vendo? No EVA, já cortei todos. Você vai lá, imprime e corta o seu aí, tá? Essa parte menor, que eu usei com glitter, você vai colar por cima da parte maior, na cor lisa. Tá vendo, ó? Então, a parte de cima eu usei o EVA com glitter, e a outra, um EVA simples. Sem estampa, sem nada. Aí, é só colar, tá, minha amiga? É só colar, uma em cima da outra, ó. Vai ficar assim. Bom, feito isso, você vai virar do avesso e vai colocar o bolsinho de dinheiro, tá? Que é o bolsinho maior. E eu gripada de novo, né? Parece uma coisa. A gripe me adora. Bom, vamos colar, amiga, apenas nas três partes e deixar a parte de cima sem colar pra ficar o bolsinho, tá bom? Usando cola instantânea. Ó, vai ficar dessa maneira, ok? Bem fácil essa carteirinha, tá? Agora a carteirinha, agora o porta-moedinhas, eu cortei na abinha, eu arredondei, você arredonda a sua também, tá? Dobra dessa maneira e cola na lateral. É só seguir o passo a passo do vídeo, tá, minha amiga? Não tem segredo nenhum. E se você já tá gostando aqui das ideias, deixa seu like aqui pra mim, que ele é muito importante, viu, minha amiga? Me ajuda bastante, tá bom? E se você não é inscrita, se inscreva. Olha, já está pronto o nosso bolsinho. Agora eu vou colocar o botãozinho de plástico, tá vendo? Se você não tiver, use o velcro, que o resultado é o mesmo, tá bom? Como eu tenho muitos aqui, eu resolvi usar, tá? Então, é bem simples. Eu medi aonde eu quero colocar o botãozinho, tá vendo? Ó, ele como tem os pontinhos, dá pra furar com ele mesmo. E depois é só apertar com o alicate próprio pra isso. Bem fácil, né? E fiz o mesmo na parte de baixo, ó. Marquei aonde eu quero, furei com o próprio botão e apertei com o alicate, olha. Simples, bem bonitinho, né? Agora, é só colar. Como eu disse, ó, vamos lembrar, o velcro, tá, amiga? Não vai deixar de fazer por conta do botão. Olha, olha a carteirinha do menino. Eu fiz com o velcro, olha. O resultado é o mesmo, tá bom? Não deixe de fazer. Bom, agora vamos colar o porta-moedas bem rentezinho ao botão... O botão não, amiga. O bolso branco, tá vendo, ó? É onde vai ficar o porta-moedas. E o bolsinho simples é a mesma coisa. Você vai passar cola somente nas três partes e deixar a parte de cima aberta, olha. Então, nós vamos ter, na verdade, três bolsinhos. E agora, eu vou colocar o botão ali do fecho, que é o mesmo procedimento, tá? Marca onde você quer colocar e aperta com o alicate. O velcro é mais fácil ainda, tá? É só você colar no fecho, depois colar na carteira. Bem simples. E já está pronta a nossa mini carteira. Não é linda, amiga? Eu adorei. E eu tenho certeza que a criançada aí vai se apaixonar por elas. Olha que graça. Bom, agora vamos colocar, amiga, o aplique, tá? Eu resolvi colocar uma florzinha que é um molde bem simples que você encontra lá no Google, tá? É só você digitar lá molde de florzinhas que vai vir milhares, tá bom? E eu colei ali, tá vendo, ó? E no de menino eu coloquei estrelinha. Olha que legal. Não vai fazer sucesso? Com certeza, hein? Se você gostou da dica, minha amiga, deixa seu like aqui pra mim. E se você não é inscrita, se inscreva, hein? Bom, agora vamos para a terceira e última ideia que é a ponteira de lápis. O molde também vai estar disponível lá no meu blog e o link está aqui na descrição desse vídeo. Amiga, muito fácil. É só você cortar o molde no EVA. Eu sombreei com giz de cera, tá vendo? E cortei também uns apliques. Fiz um coraçãozinho ali, recortei, uma estrelinha e recortei. Vamos precisar de cola, canetinha e um lápis. É, obviamente, pra colocar a nossa ponteirinha. Olha que gracinha de menino. Muito fofa, né? Então, vamos montar a de menina. Super simples. Você recortou o seu molde. O vazinho você vai recortar por duas vezes. E eu fiz uns pontilhadinhos, tá vendo? De preto, com caneta permanente, ou caneta normal, canetinha normal, tá? E também no cactus, olha, pra dar um charme. Simples, tá vendo? E fiz a carinha com a canetinha mais fina, que é os olhinhos, o narizinho e a boca. Como é menina, né? Olha que gracinha. Como é menina, eu coloquei um lacinho, que é uma florzinha, já que eu compro pronta, uma mini florzinha, tá vendo? E coloquei na cabecinha do cactus. Olha que charme que ficou. Muito bem. Agora, vamos pegar um apliquezinho de coração e colocar no vazinho pra dar mais um charminho, tá bom, amiga? Sempre tem que ter um charminho, né? Muito bem. Bom, agora vamos colar o cactus na parte da frente do vazinho, tá vendo, ó? Bem fácil. E agora, nós vamos colar a parte de trás sem colar o fundo do vazinho, somente nas laterais e a parte de cima, porque na parte de baixo nós vamos colocar o nosso lápis, tá? Não esqueça disso, ok? Então, cola, tá vendo, ó? Com a cola instantânea. Está pronto o nosso, a nossa ponteirinha. Aí, é só colocar o nosso lápis. Muito bacana, né, minha amiga? Espero que você tenha gostado das dicas. Deixe o seu like aqui pra mim e se inscreva no canal. Tchau! Então, amiga, bem fácil de fazer, né? Como eu disse, fácil e você pode ganhar uma graninha no final do mês. Não é bacana? Muito bacana, né? Bom, minha amiga, eu sei que você está perguntando, Debbie, como é que eu faço pra ganhar o mini curso que você prometeu pra mim lá no começo do vídeo? Muito simples, minha amiga. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do meu WhatsApp, tá? Basta você clicar, deixar seu nome e dizer que veio do meu canal que eu te envio na hora o mini curso, tá bom? Se caso eu demorar um pouquinho, tenha paciência que assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio, tá bom? Então, é isso, minha linda. Espero que você tenha gostado. Se você gostou da dica, minha amiga, deixa um like aqui pra mim. Deixa seus comentários que é muito importante e eu amo responder todos eles. Você pode falar o que você achou da peça, você pode dar críticas construtivas, sugestões, enfim, o que você quiser fazer de comentário eu vou responder, tá bom? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Vou esperar o seu like e também a sua inscrição se você ainda não é inscrita, tá bom? Um beijo no seu coração e eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau!